A instalação chamada Cinema Paradiso não acontece no gramado como era tradição nos Estados Unidos. Dessa vez, filmes como Pulp Fiction e Crazy podem ser vistos de dentro do Grand Palais de Paris, em espaço de 12 mil metros quadrados, sob a proteção do teto de vivo. E os espectadores podem escolher como preferem assistir a sessão. Nas poltronas, em colchões ou dentro desses charmosos Cinquecentos. Quem está dentro dos carros conta com um recurso a mais, fones de ouvido e brindes. A instalação segue até 21 de junho.